A Cruz Vermelha Portuguesa procura ajudar a vida das pessoas na dignidade e na saúde. A partir de hoje pode contar com a Academia Senior, localizada no Parque Urbano Ribeira dos Mojos. O instrumento que se ouve mais é a Fernanda. A Fernanda hoje acordou com um espírito que ninguém consegue pará-la. Estes espaços só funcionam quando há uma rede, quando há um agregador das várias instituições e consegue que existam respostas sociais partilhadas. Nesse sentido, penso que a Câmara Municipal de Cascais está de parabéns. A Câmara Municipal de Cascais tem sido um aglutinador de todas as instituições sociais em Cascais, percebendo muito claramente que as instituições sociais têm uma proximidade que muitas vezes o próprio Estado não tem. São as instituições sociais que estão junto das famílias, são as instituições sociais que dão muitas vezes as respostas sociais mais urgentes a quem mais precisa. Funcionar como uma cola, como um cimento, como um aglutinador de todas essas vontades é uma obrigação do Estado e eu penso que isso aqui em Cascais está a funcionar de uma forma francamente positiva e, aliás, por isso mesmo, muitas vezes tentamos até replicar em nível nacional exemplos que acontecem aqui no Conselho de Cascais. Não podemos esquecer que as pessoas de idade acumularam uma experiência muito grande e que, portanto, a devem transmitir aos mais novos. É muito importante o diálogo entre as gerações. É fundamental. A Cruz Vermelha aqui também, ao reforçar a sua oferta, neste caso, na Academia Sénior, ajuda, ou continua a ajudar e a reforçar essa ajuda, de construirmos uma comunidade cada vez mais forte, neste caso, nos nossos Séniors, para que possam ter aqui a capacidade de partilhar a sabedoria acumulada ao longo da vida. E por isso mesmo que a Cascais fica hoje ainda mais uno, mais solidário, mais forte. E isso é o que nós pretendemos no momento, como também já tenho dito, que não é para fazer grandes obras, mas para fazer obras que façam uma grande diferença na vida das pessoas. Vai ser uma grande resposta neste Conselho, porque, de facto, as instalações, como já teve a oportunidade de as visitar, são dignas, muito dignificadas para esta idade, para pessoas que vêm para aqui, de facto, nos seus tempos mais de solidão, outros de menos solidão, mas que vêm para aqui passar o seu tempo, divertir-se, aprender, ensinar. E penso que é, de facto, um grande espaço. A informação é na Cruz Malha Portuguesa, basta ligar para o 21 457 0924, mas hoje mesmo a Sinalética, a Câmara Municipal de Cascais já promoveu a Sinalética e já há Sinalética aqui nesta rua que vai para o bairro de Rosário, aí para a Torre, para todos estes lados. Penso que a Avenida 25 de Abril ainda devia ter Sinalética, do resto é só dirigir-se aqui, vêm aqui, inscreve-se e, também, ligar para a Câmara, a Câmara canaliza para aqui. É preciso caminharmos para a civilização do amor, baseada na igualdade, baseada na solidariedade, baseada na paz, é para isso que nós temos que ajudar, fazer alguma coisa, nós somos velhos, já não temos muitas vezes profissão e temos que contribuir para que os mais novos sejam conduzidos à tal civilização do amor que é tão importante. Obrigado. 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 Obrigado.